Essa semana a Audi do Brasil apresentou oficialmente, através de uma live, o Audi e-tron, primeiro SUV 100% elétrico da marca. Olha só! A Audi do Brasil utilizou uma plataforma digital para lançar o primeiro SUV da marca 100% elétrico, o Audi e-tron. E o presidente da montadora aproveitou para ir logo anunciando que a marca não vai parar por aí, pois esse ano virá um segundo modelo. Além do CEO da Audi e dos engenheiros, a live de lançamento do SUV contou com a presença do piloto Lucas de Graz, o embaixador da marca que também pilota um carro elétrico da Audi na Fórmula E. Bastante movimentada, a live de apresentação do carro serviu para destacar os diferenciais do modelo, especialmente o design avançado e os detalhes dos retrovisores externos virtuais. O SUV Audi e-tron, o primeiro veículo 100% elétrico da marca e totalmente livre de emissões, já está disponível para o consumidor nas concessionárias do país, mas através de contatos online. O carro foi montado sobre a plataforma MEB e é equipado com dois motores elétricos realmente silenciosos, que combinam para uma potência total de 408 cavalos. O veículo acelera de 0 a 100 km por hora em 5,7 segundos, com velocidade máxima limitada eletronicamente em 200 km por hora. Uma nova geração da tração 4, a tração elétrica nas quatro rodas, garante excelência em aderência e dinâmica em qualquer tipo de terreno. Além disso, com o Audi Drive Select, o motorista pode variar as características de direção entre sete perfis. Alto, Comfort, Efficient, Off-Road, Dynamic, All-Road e Individual. No modo dinâmica, a tração privilegia a esportividade ao dar maior preferência de torque para o eixo traseiro, enquanto nos outros modos, a distribuição é mais equilibrada entre ambos os eixos. O sistema de baterias de íons de lítio pesa cerca de 700 kg e é composto por 36 módulos de alumínio, que deixam o centro de gravidade do Audi e Tron semelhante a de um sedã. O veículo possui autonomia de até 436 km, ideal para percorrer longos trajetos e pode recarregar de diversas formas. O modelo tem 4.901 mm de comprimento, 2.043 mm de largura e 1.629 mm de altura. Com entre-eixos de 2.928 mm, o Audi e Tron tem amplo espaço para 5 ocupantes e bagagens. A capacidade de bagagem é de 600 litros e com o banco traseiro rebatido, o espaço aumenta para 1.725 litros. Produzido na fábrica de Bruxelas, na Bélgica, o Audi e Tron tem garantia de 4 anos no veículo e 8 anos nas baterias.